Uma estudante de direito aqui de Paranaguá lançou o primeiro livro da carreira dela. A obra literária é um romance que vai muito além de um relacionamento. A Queda das Margaridas é uma obra literária 100% parnanguara. A autora é a Vitória, essa jovem de 24 anos que cursa direito e concilia a paixão pela literatura com os trabalhos na empresa Portos do Paraná. Ela conta que o interesse pela leitura começou na infância, quando ganhou um livro da avó. E eu acho que isso me levou muito para o mundo da literatura. Então, nessa parte foi o que abriu o mundo da leitura para mim. E depois disso, nunca mais parei de ler. E as ideias começaram a vir, e as anotações começaram a vir também. Então, eu acho que isso que foi o primeiro pontapé. Além da leitura, ela tinha hábitos de fazer anotações em agendas e cadernos. Foi quando percebeu que os relatos nas notas poderiam se transformar em um conto. Depois de muitas anotações, pequenas frases, pequenos rabiscos ali e aqui, depois disso, que eu falei, não, acho que isso aqui pode começar a virar algo íntegro, uma história, alguma coisa assim. E daí que eu comecei a desenvolver, mas não do jeito que está hoje, o livro. Comecei a desenvolver uma história, achar uma narrativa para aquilo que eu queria. E fui caminhando, passinho de bebê, assim. A Vitória começou o projeto do livro há seis anos. Ela escreveu uma primeira versão, mas acabou não gostando do resultado. Achou que a mensagem que ela queria transmitir não foi passada. Foi então que ela reformulou a história e chegou ao resultado final. A queda das margaridas. Na primeira versão ficou muito mais leve, por assim dizer, e acabou romantizando a relação que acontece, a relação principal do livro. Então, não foi isso que eu queria, não era essa a mensagem que eu queria passar. E conta um pouquinho sobre a história do livro, sobre os personagens, qual que é a narrativa. Então, a história é a história da Lily, que ela é uma garota de matricidade pequena, que tem o sonho de estudar na Universidade da Califórnia. E ela batalha por muito tempo para conseguir isso. Então, no momento que ela chega, ela está deslumbrada com tudo aquilo. E ela tem um problema, que é a amnésia associativa, por trauma na primeira idade, assim. Então, ela não consegue lembrar de muita coisa da vida dela. Na história que se passa no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, a personagem principal se envolve com outro homem em um ambiente acadêmico. E é aí que começa o desenrolar da narrativa. E também, aonde entendemos a mensagem que a autora tenta nos transmitir. Ela explica que essa percepção ficou mais evidente quando ela ingressou no direito. É muito fácil as pessoas verem depois que aquela mulher que está sendo abusada psicologicamente, fisicamente, sexualmente, já saiu da relação em que ela estava. É fácil de você enxergar. Agora, quando você está ali, é muito mais complicado da própria pessoa ver o que ela está passando, conseguir aceitar o que está acontecendo e realmente falar, não, chega. Para finalizar, pergunto sobre a ambientação do livro que se passa em outro país. E se no futuro podemos ter uma história com o cenário aqui, em Paranaguá, abordando sobre assuntos locais e mostrando as belezas do povo caissara. Primeiro, eu ambientalizei tudo dentro da universidade. E depois disso, eu comecei a olhar os arredores. E cada coisa, tudo que é citado no livro, realmente existe. Então, no mapa está tudo marcadinho. Cada coisa que for buscar, tem. E assim, você pretende escrever outras histórias? Você aqui de Paranaguá, quem sabe fazer uma história ambientada aqui em Paranaguá, né? Alguma história de relação dentro do porto ou a respeito das ilhas caissaras? Tem alguma ideia assim? Então, como eu ainda estou trabalhando no segundo livro, no volume 2 dele, e já tem uma outra história que já está sendo construída, eu ainda estou pensando no que pode ser feito mais para frente. Muito bem, né? Lembrando que o livro Na Queda das Margaridas, da Vitória, já está disponível para compra em todas as bibliotecas físicas e digitais de todo o Brasil. Parabéns à Vitória, né? Parabéns à Vitória.